Oi pessoal, cara do monstro, eu tava dando uma melada de tinta ali no chassi da gabine da máquina aqui ó Eu vou mostrar pra vocês agora a parte de trás da máquina E vou mostrar ali, eu tava pintando ali o chassi da gabine da máquina ali ó Aí gastei um litro de tinta ali já, agora só vou dar uma palhinha mostrando ali um pouco ali Porque tipo assim, na realidade nem tem tinta aqui É que eu tinha um litro de tinta aqui ó, e eu tô utilizando aqui agora já pra poder Depois que eu comprar segunda-feira, eu termino de fazer a pintura Porque eu tenho que só dar umas peças ali no trator Eu ainda já vou fazer isso só amanhã, que é domingo né Porque no caso aqui é sábado aqui, deixa eu mostrar agora a parte de trás da máquina Ontem eu não postei vídeo do trator porque eu tava enrolado no serviço aqui E não deu tempo de fazer nada ontem no trator articulado aqui ó Aqui ó, a parte de trás da máquina aqui é o seguinte Aí ontem eu não postei vídeo do trator aqui, não deu tempo porque eu tava mexendo em outro serviço Então é o seguinte, eu tô dando uma melada de tinta aqui ó Gastou, eu gastei um litro de T7 pra poder passar só naquelas latas E no chassi, que é nessa parte de baixo aqui do trator aqui Eu vou mostrar pra vocês ali ó É praticamente gastou quase um litro de T7 né Eu não gostaria daquele produto que não rende muito O negócio é, parece que é meio aguada, não sei por que, não rende muito não Deixa eu mostrar agora lá o serviço da pintura ali Eu vou mostrar os galãozinhos de T7 ali Que no caso é de 500ml cada um né Deixa eu mostrar aqui a barra de tração ó Então era Parte de baixo aí ó Deixa eu mostrar aqui, ó o cubo retor da máquina Aqui é a articulação ó Deixa eu mostrar aqui quando tinha mostrado mais A transmissão com a terpila aí ó Aí tá tampada aqui, que cê está vendo aí ó Dá uma olhada aí a bagunça que os passarinhos estão fazendo ó Dá uma olhada aí, imagina se eu não tivesse tampada ali O painel também que eu tampei ó Aí o motor da máquina Daí vai dar um trabalho ascas dessa pintura aqui ó Acho que eu vou gastar uns 10 litros de tinta aqui mais ou menos Que o bicho é grande Agora deixa eu mostrar pra vocês ali o chassi Ó, deixa eu mostrar aqui o chassi Essa pistola que estava entupida ó Os caras usou e não limpou a pistola Aí daí estragaram isso aqui dela Tinha que nem utilizei ó Que essa peneirinha vai aqui Quem tem de pistola, de pintura aí sabe do que eu tô falando ó Aí ó, tipo assim, não lavaram a situação que tem isso aqui ó Aí fiquei aqui, dá uma olhada, o sujeiro que sai daqui dentro ó Aí fiquei aqui bem uma hora perdendo tempo com isso aqui ó E essa pecinha eu suspiro daqui de cima Também eu não ponho pra poder pôr o dedo pra agitar aí Né, a tinta de vez em quando Ó a tinta que eu tô utilizando aqui ó Essa tinta de portal mesmo aqui ó Essa tinta eu tinha aqui já há um bom tempo Pode ver aí, eu tô até vencido ó Olha a validade dela aí ó Tá vendo aí ó Só que ela não tá estragada aqui Ela é um amarelo ouro aí ó Aí eu vou ter que comprar o resto Aí gastou um litro, aí eu furei esse buraco aqui pra sair o resto tudo aí ó Aí como eu tinha salata eu falei, vou utilizar já E essa pistola aqui também ó Os cabocos comeu a tampa dela, tá vendo aí ó Que serviço porcário não lavou a pistola Olha a situação que tem isso aqui ó É, sem prestar as coisas pros outros É o problema é isso aí, dá uma olhada a situação ó Nem presta mais ó, não sai tinta aqui não Pode perder o tempo, isso aqui pode jogar essa porcaria no lixo Não presta mais não ó, não lavar Olha a situação que tem essa porcaria aí ó Não adianta essa bosta aí, pode jogar no mato Isso aí não presta mais não Essa daqui tava tudo lascada ó Tive que limpar aí ó Situação não limpar os bicos ó Os caras acham que é só pôr o gasolina e limpar Aqui já era, tem que desamutar essas caneca Tirar essas peneirinhas aqui ó Que essa peneirinha vai aqui dentro ó Esse peneirinho já é pra puxar ela aí Olha a dada, isso aqui pode jogar no mato ó Quer comer uma pintura É, pra fazer pintura de automotivo Você vai fazer uma pintura sem essa telinha aqui e vai Vai ficar cheio de respinga aí De caroço a pintura aí Tem que comprar outra pecinha desse aqui ó Já conseguiram comer, estragar ela já ó Aí é o seguinte, olha como é que ficou a pintura Ó, a pistola é boa Aí essa borrachinha aqui ó Isso aqui também tava vazando Tive que pôr vedo arroz Porque o povo mexe né, não entende Não sabe regular Não sabe regular aqui ó Essas partes tudo regular A pistola é boa, só que na mão de cavalo não adianta né Olha como é que ficou aí ó Tô passando a tinta de portão Tá ficando bom, passei Deixa eu mostrar aqui os galãozinho de T7 Ó, só falta pintar aqui agora Essa daqui ó A tinta eu acho que não vai nem dar Ó, só falta um lado aqui ó Essas duas eu já melei Aí eu vou passar mais umas duas mãos aí né E outra aqui Eu não tô atrás de boniteza É só pra ficar apresentável aí ó Ficou bom até demais né Deixa eu mostrar agora os dois galãozinho de T7 aqui Ó, a vestiocinha Deixa eu mostrar aqui ó Sobrou um pouquinho nessa aqui só ó Que vê, deixa eu ver se dá pra ver daqui Ó, não dá pra ver não Ó, me enxarei, sobrou Ó, 500ml ó Não rende Eu achei que isso aqui não rendeu ó Só passei nas latas e esse aqui já acabou Enxaguei o frasco e deixei guardado Deixa eu guardar outra coisa aí né E utilizei esse pincel aqui ó Pra passar, eu já lavei o pincel ó Eu não gostei desse produto porque não rende muito Não achei que rendeu Apesar que esse aqui tava bem enferrujado né Mesmo que eu tinha uma limpar a boa Tava muito cascudo ó É material de sucata né É complicado pra você mexer Ó, aí passei naquelas latas também Passei em TF7 duas mãos Passei duas mãos de TF7 Passei duas mãos de TF7 aqui Agora eu vou ver o resultado aqui Aí se quiser passar no restante do monstro lá Vai ter que comprar mais um galão de 20 litros Porque só aqui gastou um litro Nessas partes aqui ó Aí tem a gabine aqui também A parte da gabine de cima Tem o chassizão lá E muita coisa lá pra passar ó Não de que tem tinta Eu não vou passar aqui Diz que não é recomendado passar É, aí eu vou ver depois o que que eu faço aí Deixa eu mostrar agora Dando uma pintadinha ali pra vocês verem Deixa eu mostrar aqui ó Vou dar uma Vou dar só um trechinho Que depois eu já mostro isso aqui pronto Aqui pra nós fechar o vídeo Ó, eu vou pegar a pistola aqui E vamos dar uma palinha Apesar, ó Eu faço isso Tá só um belisquinho de tinta aqui Não vai dar pra acabar não Deixa eu dar uma Dá uma demonstração aqui Vamos ver se dá pra ver daí Ah, tá dando pra ver Deixa eu parar mais de perto aqui Ó, o negócio é o seguinte Já acabou a tinta praticamente Viu Ó, tem que abrir o registro lá Deixa eu abrir o registro lá Ó, desligar o compressório Ó, vamos testar pra ver Vou mostrar aqui no vídeo Vê como é que fica Viu, ó, desligar o registro lá Viu, ó, desligar o registro lá Não diluir a tinta com gasolina Deixa eu terminar de pintar aí Essa placa aí Vamos ver Eu terminar até o tanto que der a tinta Eu mostro já Até o total que der a tinta aí Porque com um litro de tinta aí também Rendeu até demais essa parte aí Ó, tinha entupido a pistola aqui Por isso que não tava sem tinta legal Ó Ó agora É, sem a pereirinha A pistola aqui tá toda suja O carro aqui usou de uma vez Não lavou a pistola Aí tá cheio de tinta seca aqui por dentro Ó, não deu até Não deu pra limpar direito Não deu tempo Porque eu tinha que ser montado tudinho aí, né Ó, agora é o seguinte, ó Pensa na pistola boa, viu Acabou a tinta, ó Deixa eu ver se acabou Agora acabou, ó Tá sem a peneirinha, ó Vou ter que comprar outra peneirinha pra pôr aqui Os caras porco não lavam as ferramentas Pensa na pistola boa, viu Ó, acabou, ó Agora eu vou lavar ela Que eu tenho que comprar a tinta Pra poder terminar o resto aí Comprar aí um galão de 3 litros e 600 aí, ó É, deixa eu mostrar como é que ficou aqui Aí a pistola eu coloco assim, ó Deixa eu mostrar aqui, ó Que ela já tem esse ganchinho aqui, ó Pra isso, ó Pra não derramar Aí eu cair ou quebrar aí O canequinho de pôr a tinta aí O pôr a tinta, pôr a tinta Ó, aí tá visto aqui, ó Eu vou fechar o vídeo aqui Aí eu mostro pra vocês na próxima parte aí No próximo episódio aí, ó Como é que ficou aqui, ó Aí eu consegui dar uma mão meia boca aí, ó Que aí depois, agora vai ser a segunda mão, né Não vai ficar 100% a pintura Porque é tipo assim A lata tudo cheia de amarrotado Isso aí é lata de sucato É material todo lascado aí, ó A gente tá passando uma tinta aí Só pra poder o monstro ficar meio apresentável Deixa eu mostrar a cara do monstro aqui Pra não fechar o vídeo Ó, vê isso daqui, ó A cor muito bonita, né Esse amarelo ouro aí, ó Olha a cara do monstro aqui E aí eu mostro no próximo vídeo pra vocês Mais adiantado essa peça Que eu tenho que arrancar aquelas duas iguais lá Pra saudar também Não deu tempo, né Falou, amor Até mais vídeo Tchau 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 Obrigado.